Ao vivo, ao vivo, não, mentira, não é ao vivo não, é gravado, mas como é que vocês estão, rapaziada? Tudo certinho? Tudo bem? Tudo bom? Tudo mais ou menos? Então, meu povo, nesse momento da temporada não tem jeito, né, mãe? Enquanto eu não conseguir parar para ver os jogos da Copinha, eu vou ter que falar de um atlético mais voltado para o mercado da bola. Vocês já estão acostumados, os vídeos estão sendo, analisando possíveis chegadas, falando de possíveis formações táticas, mas, cara, eu acho que o mercado da bola, no final das contas, ele é muito maior do que chegadas e saídas de nomes, assim. O mercado da bola, ele dá alguns recados e a gente tem que interpretar bem os recados que o mercado da bola dá para a gente, porque eles podem significar muito, dizer bastante sobre toda temporada do clube atlético paranaense. Então, se você não interpretar direitinho cada intenção que o atlético tem, você vai ficar papando mosca e eu vou tentar explicar para vocês, por enquanto, o que o mercado da bola do atlético quer dizer para mim. Mas antes eu vou fazer aquele pedido tradicional, porque eu acho que eu mereço, porque o meu conteúdo é bom o suficiente, eu acho que vale a pena aí você se inscrever no canal, você deixar o like, você compartilhar o vídeo, você, enfim, dar uma moral aqui para o canal para a gente continuar produzindo conteúdo. Formou? Então, beleza, vamos lá. Recado que o atlético vem dando no mercado da bola. Vamos tentar lembrar quais jogadores o atlético foi atrás, pelo menos que a gente tem informação? São o Jean-Pierre, o Seba Gomes, lá do Atlético Nacional, o Brian Garcia, o Pablo Siles, o Matheus Felipe, me ajuda aí, rapaziada, me ajuda, Gustavo, Mikael, Pablo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Enfim, esses nomes eu acho que já dá para entender bastante coisa. O Atlético vem de duas temporadas, se a gente for pegar a temporada 2020 e a temporada 2021, o Atlético teve dois momentos de futebol propositivo, que foi o Campeonato Paranaense com o Dorival Júnior e as duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético jogava um futebol até interessante. A galera viu uma fase muito grotesca do time na saída ali do Dorival, onde ele realmente foi queimado e acabou esquecendo dos momentos legais que o time teve e realmente alguma coisa ali aconteceu, sabe? Então, era um futebol propositivo, era um futebol ofensivo, tinha alguma coisa ali interessante que dava um retorno. E principalmente na gestão do Antônio Oliveira, onde o time realmente aí sim conseguiu encantar. Porque eu acho que o torcedor do Atlético sente falta dessa parte mais lúdica do jogo, do time que cria várias e várias chances, do time que bota o adversário contra as cordas, principalmente na Arena da Baixada, do time que cria muitas situações e lembra 2018, lembra 2019. E eu acho que em vários momentos com o Antônio, a gente viu um nível muito alto. A gente viu um nível que pode ter superado até vários momentos da equipe do Thiago Nunes. porque quando você tinha ali Teranjo muito bem, Licão muito bem, um Vintinho funcionando como essa flecha, o Babi abrindo espaço para quem vinha de trás, o Christian organizando tudo, aí você tinha o Abner e o Marcinho como dois construtores pelos lados, e era um time muito forte, sabe? Só que, cara, alguma coisa aconteceu, a gente não sabe detalhadamente, né? E a gente acabou vendo o Antônio Oliveira se desgastando muito, ao ponto que ele quis sair. Então a gente tem esses dois recortes. Tirando isso, a gente tem Eduardo Barros, Valentim e Alto Olho. É um jogo muito mais reativo. É um jogo de se defender bem, tentar não levar gol e buscar alguma coisa lá na frente. Aí é uma discussão que a gente já teve mil vezes aqui nesse canal. É errado fazer isso? Cara, não é errado fazer isso. Muito pelo contrário. Se você não tem as peças certas para propor o jogo, irmão, você vai ter que dar algum jeito, tá ligado? Você vai ter que ir ali entender qual é o melhor cenário possível para que você possa ser minimamente competitivo, ser minimamente eficiente. O exemplo do Atlético de Madrid está aí para quem quiser ver. era um time de resultados medianos no futebol espanhol e virou um time de alto nível europeu. Ah, mas não joga de maneira bonita. A gente tem que parar de lidar o futebol como se fosse Harlem Globetrotters. Futebol é resultado. Eu sei que o resultadismo não é o que a gente busca, mas futebol é resultado. Quando o time começa a perder, você vai pedir a cabeça do treinador. Quando o time começa a perder, você vai falar que o grupo já não confia mais no treinador. Então não adianta a gente se iludir e falar de um projeto a longo prazo, sendo que esse projeto a longo prazo, lembra o Atlético, que é um dos projetos mais estabelecidos do futebol brasileiro? Isso acontece, não acontece. Não acontece, isso é ilusão. Não, 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 não acontece, tá ligado? Então, era o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Então, é um Atlético que jogou muito mais reagindo do que propôs. Isso sendo bem simplista, tá? Não separa só assim o jogo. Mas, a partir daí, eu vejo em 2022 um Atlético buscando esse jogo mais propositivo. Eu vejo o Atlético entendendo que tem boas peças. E se a gente for desenhar um esqueleto de um time, tem um esqueleto foda. Tem um esqueleto de um bom goleiro. Tem um esqueleto de dois laterais bem acima da média. O Abner, pra mim, é crack. O Marcia é muito bom. Tem milhões de opções de zaga. Milhões, milhões de opções de zaga. Isso a gente já falou, um sistema defensivo pronto. Aí você tem um Eric, que terminou a temporada passada muito bem. Você tem um Terence. Você tem um Pedro Rocha. Você tem um Babi. E você vai preenchendo ali as peças que faltam. Cidadinha ineficiente, sabe? Aí você tem ali uma brecha deixada pelo Unicone. Principalmente, supri ali algumas necessidades do banco de reserva. Mas você tem um esqueleto. Só que aí, relembrando os jogadores que a gente foi atrás. Jean-Pierre. O próprio Bu Moura, que é um volante de bom passe. O Brian Garcia. O Seba Gomes. Deixa eu tentar lembrar mais quem. O próprio Gustavo, o Mikael, o Pablo. São jogadores que potencializam esse jogo ofensivo. O Marlos. E o Atlético precisa buscar esse jogo ofensivo realmente mais potencializado. porque não significa que vai ser mais eficiente, tá? Ofensividade não caminha junto com eficiência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode criar 50 chances por jogo. E não fazer o gol e acabar perdendo. A gente viu aí um Flamengo terminando a temporada sem ganhar nada. E quer time mais ofensivo que o Flamengo? Então, tem que ter calma. Tem que saber que, beleza, eu gosto de um jogo mais ofensivo. Mas é um jogo de risco, tá? Isso, eu acho que o Valentim tá quebrando a cabeça lá, cara. De como transformar esse time do Atlético num time mais ofensivo. Mas eu acho que é a vontade do clube. Eu acho que é a vontade do clube. O recado que o Atlético me dá nesse mercado é que era ter um jogo mais ofensivo. Eu, Thiago Marquezine, o que eu faria? Eu faria a manutenção do 3-4-2-1. Eu gosto do esquema de três zagueiros. Eu acho que com mais fôlego, os laterais apoiariam melhor. Teriam mais protagonismo. O que eu acho que é o grande atrativo desse esquema tático. Se você tiver um Jean-Pierre, se você tiver um Seba Gomes, que são jogadores de mais retenção de bola, de mais capacidade de um ataque mais posicional, de saber gerar o jogo, de fazer um movimento e o... Eu acho que o Atlético ganha muito, mesmo nessa formação. Sabe? A volta do Babi também potencializa muito o Teranj. Porque com o Jean-Pierre, junto com o Teranj atrás do Babi, o Teranj sobe mais um pouquinho, vira um enganche, vira um segundo atacante. E o Jean-Pierre cuida mais dessa parte de criação. Sabe? E você tem dois alas, pô. Dois alas com o Babi dentro da área. Tá maluco, cara? E a gente tem zagueiros que constroem bem. O Zé constrói bem. O Fasson constrói muito bem. O Halter constrói muito bem. O Nico constrói razoavelmente bem. Aí você tem o Pedro Henrique e o Thiago Eliano, que são dois jogadores ali extremamente estabelecidos. Você tem um volante de boa proteção, de bom preenchimento de meio campo. O Atlético tem tudo ali muito bem encaminhado. Tudo ali muito bem encaminhado. Precisa ainda de um, dois, três reforços. Um jogador de velocidade. Talvez dois jogadores de velocidade e um jogador mais criativo. Acho que sim. Acho que sim. Supondo que o Hugo Moura e o GPR realmente vêm. Talvez mais um lateral direito. Mas vejo um Atlético falando a mesma língua da torcida. Isso é importante, sabe? Não é um Atlético batendo o pé. Quero jogar assim, quero jogar assim, quero jogar assim. Não. É um Atlético. Entendendo. Beleza, a gente precisa ser mais ofensivo. A partir dessa necessidade, a gente vai tentar entregar o que a gente consegue. Porque não tem que ser um Atlético que fere sua política financeira, que sempre foi um dos pontos fortes que manteve o clube saudável financeiramente. Que manteve o clube capaz de estar sempre brigando por títulos. A gente tem que esquecer que o Atlético é médiozinho. Isso é papo de mídia. O Atlético não para de brigar por título. Bota isso na cabeça, torcedor. Pelo amor de Deus. Bota isso na cabeça. Valeu? Tamo junto, é nóis. E eu quero saber qual o recado que você vem recebendo aí do mercado do Atlético. Forte. Forte.